Olá, pessoal! Boa noite! Como estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live, nosso encontro de quinta-feira, às 20h, horário de Brasília. Todos bem-vindos, bem-vindas. Eu gostaria de saber se hoje eu estou. Estou ao vivo aqui no nosso canal no YouTube e no nosso Instagram. Será que o pessoal do Instagram está me ouvindo melhor hoje? E aí? Deixe um comentáriozinho aí para eu saber se hoje vocês estão me escutando legal, porque semana passada a gente teve um probleminha técnico e tudo mais, mas eu acho que agora nós vamos conseguir. Então, deixa um comentáriozinho aí para eu saber se vocês estão me assistindo bem, tá bom? E o pessoal do YouTube, né? A galera que já me acompanha, né? Toda semana. Obrigado aí pela presença de vocês. Eu separei aqui cinco horas. Aqui, olha, minha irmã já disse que está tudo certo. Então, se ela disse e se falou, está falado. Se está tudo bem em relação ao ódio, vamos tocar. Está aí, me prestigiando. Grande abraço, mana. Ana Lúcia aí, que legal, bacana. Muito bacana. O pessoal do YouTube está me escutando bem? Está bem? Está tudo certinho? Convido vocês todos a seguir. Para quem está no Instagram, então, e não acompanha o Brasil Bioma no YouTube, olha, vocês estão perdendo um conteúdo muito bacana no nosso canal, né? Mais 350 vídeo-aulas muito bacanas, muito bacanas, lives. Então, você que acompanha o nosso conteúdo no Instagram e ainda não segue o nosso canal, depois passa lá e acompanhe, porque é um conteúdo muito show de bola, tá bom? Bacana, pessoal. Então, hoje a gente tem uma live super legal, né? Em relação às cinco pegadinhas botânicas, né? Então, eu sempre venho, eu falo a verdade para vocês, eu sempre chego assim, em cima da hora, porque a gente coloca a clarinha para dormir e fica ninando ela e sempre, toda quinta-feira, acontece algo diferente, né? Ela não quer dormir e ela demora um pouquinho mais. É aquela loucura, mas está tudo certo com ela e a gente vai que vai agora para falar das cinco pegadinhas. Bem, então, é isso, olha só. Gostaria de saber do pessoal do YouTube de onde que vocês são, hein? BH está com a gente, Fernando Tector Buenas, vamos ver aqui, Taubaté, a Vânia também, que participa bastante das nossas lives, Maria Eugênia também, eu sei que ela é aí um rosto conhecido, né? Então, pessoal, sempre tira um tempinho aqui, meia horinha, 40 minutos para nos assistir e falarmos sobre botânica, falarmos sobre identificação de plantas, né? Muito legal, pessoal, todos, sejam todos muito bem-vindos, dando aquele recadinho básico, né? Que segue as inscrições para a quadragésima edição do CIMA, curso de identificação na Mata Atlântica, nosso curso presencial será realizado nos dias 21 e 22 de maio, tá? Então, mês que vem, se você tem interesse, está aí, se você está no YouTube, vai no link da descrição do vídeo, para você que está no Instagram, tem lá o link na bio, que vocês terão maiores informações e tudo, temos algumas vagas remanescentes e, puxa, vai ser um prazerzão receber vocês, conhecer vocês, a gente falar sobre botânica presencialmente, né? Ó, o Fernando é guia do Parque a Parados da Serra, puxa vida, que lugar, que lugar! O Arlindo, ele é do Pará, o Michel é de São Paulo, tem gente aqui de Iberval Lobão, Piauí, Trindade, Pernambuco, Brasil inteiro considerado aí, pessoal no Instagram também, coloque de onde vocês são, hein? Muito legal! O Guilherme aí, professor aí, bacana, meu aluno da Unisant, dei aula para o Guilherme, que legal! Pessoal, eu vou compartilhar aqui alguns slides, para quem está no Instagram, pode ir para o YouTube, mas eu vou falando, são poucos slides, só fotos, mas a gente vai falar das espécies e a gente debate a questão das cinco pegadinhas botânicas e vocês, ao longo do chat, aí, podem colocar outros comentários, outros insights, né? Então, sempre nessa pegada do bate-papo informal, que é o nosso objetivo fazer aqui de quinta-feira, tá bom, pessoal? Deixa eu compartilhar então aqui, deixa eu ver se a minha apresentação está em ordem, para não ter nenhum problema, então, que legal! Hoje o pessoal no Instagram está me escutando, ninguém reclamou, que legal, que bacana, muito bom! Deixa eu ver, deixa eu pegar a minha apresentação, semana passada a gente teve problemas técnicos, um negócio, passei em vergonha aqui no nosso, na nossa live semanal, mas hoje está tudo beleza, tudo certinho, cinco pegadinhas botânicas, ó, o Miguel de Santiago do Chile, seria isso? Temos alguém aí de outro país nos assistindo, estarei por São Paulo e Paraná em maio, comecei mestrado em botânica na Federal do Paraná, que legal! Puxa, será que é Santiago do Chile? Depois coloca aí, Miguel, bacana! Bom, então, vamos lá, né? Vamos falar, cinco pegadinhas botânicas, olha, tem gente de Santiago do Chile, que bacana, muito bom! Aqui o pessoal do Pará disse que através dos nossos vídeos eu tiro minhas dúvidas sobre plantas, opa, que maravilha, fico lisonjeado! Bem, vamos lá, pegadinha número um, maitenos aqui fora, espinheira santa ou falsa espinheira santa? Cuidado, hein, pessoal, para vocês que gostam de um chazinho de espinheira santa? Bastante cuidado com a procedência! Então, tá aí, três fotos nesse meu slide, para quem quiser no Instagram, quiser colar lá no YouTube para ver as imagens, fiquem à vontade, mas eu vou mostrar, eu vou falando para vocês, gente, a verdadeira, a verdadeira espinheira santa, ela não tem látex, meu Deus do céu, látex é tóxico! É o maitenos aquifolia, é uma selastrata, selastrassa, inclusive, se eu não me engano, eu acho que eu tô até um pouco desatualizado aqui, é Monteverde aquifolia, viu? Olha lá, gente, eu tô para fazer uma live sobre as atualizações taxonômicas, né, nobres que se atualizaram, e tá aqui, ó, mais uma pegadinha dentro da pegadinha, olha só que interessante, né? Monteverde aquifolia é a espinheira santa verdadeira, ela não tem látex, látex, e ela tem o quê? O ramo novinho dela, os ramos verdinhos ali, aqueles ramos jovens, eles são achatados, e é uma característica interessante para nós chegarmos no grupo, né, na maitenos, Monteverde, o ramo, ele é achatado, e não tem látex, e aí agora eu coloco em vermelho duas espécies que são confundidas com a espinheira santa verdadeira, ou seja, são as falsas espinheiras santas, né? Sorócia bonplandi, que é uma morácia, olhem só como as folhas são parecidas, ambas possuem bordos aculeados, né? No caso aqui, ela tem látex, né, tem látex e estípula terminal, afinal de contas é uma morácia, a família morácia, a família do Ficus, a família da Figueira, então ela tem látex e ela tem essa estípula terminal, portanto não é, é a falsa espinhação. Outra que pode ser confundida é com zolérnia e licifólia, zolérnia e licifólia, pessoal, é uma fabácia, né, olha o bordinho aculeado, mas tem estípulas bem evidentes, são estípulas fimbriadas, tá bem? Importante, a verdadeira não tem estípula, tá bem? Então vamos lá. Em resumo, a verdadeira possui o ramo achatado, não possui estípula e nem látex. As duas espécies falsas, mais bem, digamos, confundidas dentre as nativas, uma possui látex e estípula terminal e a outra não possui látex, mas possui estípula fimbriada. Bem, com esse aspecto, vocês já conseguem diferenciar e não trocar gato por lebre, né? E eu já vi, olha só, em viveiro, o pessoal vender espinheira santa, sendo uma muda de sorócia bomplande. Olha só que maluco, e fala, achar de espinheira santa que você vai melhorar e tal, vai dar uma bela de uma caganeira, a verdade é essa. Jesus, cuidado com isso, pessoal. Então essa é a primeira pegadinha botânica, cuidado com a espinheira santa e esse pulo aí de falsas espinheiras santas. Se vocês gostaram dessa primeira pegadinha, já deixa aquele likezinho, o pessoal do YouTube, põe um like no vídeo, pega, compartilha, coloca num grupo, fala, olha, tem um cara falando de botânica lá, né? Vamos ouvir, vamos falar, vamos interagir e tudo mais. E pra vocês que estão no Instagram, poxa vida, né? Pô, tá, né? Aquele coraçãozinho, né? Que acaba subindo, eles são tão legais quando a gente tá aqui apresentando e vem com o coração subindo, ó, subiu um ali, ó, olha isso, subiu um monte de coração, que maravilha, olha, essa pessoa tá adorando essa live, que maravilha, legal. Então só por causa disso, nós vamos para a segunda. Aqui, ó, o Marcos de espina santa, tem um montão, falso ou verdadeiro, e subiu um monte de coração, ó, maravilha. Bem, vamos lá, segunda pegadinha botânica, é IP, né? É IP, olha só, o que eu já vi de gente, chama a Lamanônia Ternata, que é uma Cunoniácea, né? Família Cunoniácea, olha o nome da família, a família Cunoniácea, de IP, não tá no gibi, viu? Mas vejam só vocês aqui, o Lamanônia Ternata, que seria, vamos entre aspas dizer, o falso IP, possui o quê? Estípula foliácea, pra turma que tá no YouTube, vai tá vendo ali um raminho de Lamanônia Ternata, aqui na gema pical, vocês estão vendo duas estruturinhas verdinhas aqui, próximo à gema lateral, né? Então, parece que são duas folhinhas, né? São duas pedacinhos de folha, isso são pedaços de folha, não, cidadão, isso são duas estípulas foliáceas, a caneta tá apontando pra elas, né? Você olha bem pertinho, e aí você vê que são duas estípulas, são duas estruturinhas pareadas, são estípulas foliáceas. Aqui nós temos uma outra característica, então, que difere, então, dos IPs. Os IPs não possuem estípula, trago, androantos crisotricos, crisotricos, que é o IP amarelo, aquele convencional, que a gente tem muitas plantadas em calçadas, e etc, etc, muito utilizado em ornamentação, arborização, ele tem, né? Às vezes ele chega a ter essa estrutura aqui, isso não é a gema pical, né? Então, são as... é uma folha, uma planta muito pilosa, então, tem muito pelo aqui ao redor da gema apical, isso é muito comum nessa espécie de androantos, né? Mas não tem estípula, tá, gente? Não tem, não tem estípula. Mas, veja, então, no caso aqui, pra não cair na segunda pegadinha botânica, e a gente vai resumir, eu vou ganhar meus likes, vou ganhar meus corações do Instagram, eu... temos que IP não tem estípula, família Big Noreacea, e a gente tem uma planta que é muito confundida com IP, que é a danada da Malamanônia ternata, conhecida como Guaperê, Guaperê. Puxa vida, se vocês gostaram dessa segunda pegadinha, bota aquele coração, vai lá, galera do Instagram, põe coração pra cima, vocês aprenderam que os IPs não possuem estípula e que nós temos uma espécie muito confundida, que é a Malamanônia ternata, tem folha composta, digitada, oposta, né? Porém, não tem, aí tem, né? E tem estípula foliácea, né? Então, pra composta oposta, que é a mesma diagnóstica de IP, mas no caso da Malamanônia, tem estípula foliácea. Os IPs não possuem estípula foliácea. Tá aí, segunda dica, e pra você que tá no Instagram, se você acha que eu mereço, já deixa o likezinho, tá bom? Muito bom, ó, o Léo Maia, Leonardo, grande abraço, tá aí com a gente no Instagram, bacana, fazendo os trabalhos com a gente pela Geonoma, muito bom, bacana. Aqui eu tenho que o João Zamboni tá me mandando um forte abraço, forte abraço pra você também, meu amigo João Zamboni, muito legal. A Maria Helena disse que ainda não sei qual eu plantei, pois é igual a maitenoza que folha, só que não tem fruto vermelho, vi que essa tem, vi que essa que tem não foi bem pesquisada ainda, foi igual. É, as espinheiras santas têm, as verdadeiras têm o frutinho vermelho, né? Sim, com certeza, dá uma olhadinha, cuidado, hein? Bem parecido com o IP amarelo, a Maria Eugênia disse que a aula tá muito boa, bacana, é uma aula, né, bem, digamos, informal, divertida e tal, né? Vou tentando fazer minhas piadas sem graça aqui. Bem, Mirtácia, puxa vida, será que é Mirtácia? Tem gente que chama as lindas, 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 molinédia, gênero molinédia, lindas, pimenteira brava, né, que é uma planta que é um grupo, né, gênero molinédia, é um grupinho que tem na Mata Atlântica várias espécies, principalmente são espécies de pequeno porte, né, arvoretas, arbutas, não chega-se a arvoreta, né, são umas árvores bem baixinhas que estão no sub-bosque da floresta, né, e tem muita gente que acaba chamando essas plantas de alguma Mirtácia, né, vai botando no bolo da Mirtácia, as molinédia, né, gênero molinédia, família Monimiaceae. E aí eu digo pra vocês, se vocês se fazem, vão olhar lá as coletas de Mirtácia de vocês, na Mata Atlântica, talvez, muitas vezes tem ali uma monimiaceae, né, uma molinédia perdida lá no meio. Aí vocês vão cair na terceira pegadinha da nossa live de hoje aqui. Como não cair nessa pegadinha? Muito simples, muito simples. Molinédia possui o bordo serriado, olha aqui o bordo serriadinho aqui e tal, muitas espécies possuem a serra só no terço superior, ou seja, então só na metade, né, ou até um pouco mais próximo do bordo, o ápice da lâmina foliar. Algumas têm as serrinhas ao longo, distribuídas ao longo de todo o bordo foliar, né, mas de modo geral, a maioria tem esse padrão bonitinho e tal, só no bordo superior as serrinhas, tá? E Mirtácia não possui, Mirtácia tem folha, bordo liso, né, o bordo pode ser liso ou odulado, enfim, mas eu particularmente nunca vi uma Mirtácia com folha serriada, se vocês viram alguma Mirtácia alguma vez de bordo serriado, coloque no chat aí que vai ser legal o aprendizado, mas eu nas minhas coletas nunca vi, tá? Então nós estamos tratando aqui da terceira pegadinha, a pegadinha da falsa Mirtácia, a Molinédia, o gênero Molinédia, conhecida como Pimenteira Brava, né, que é uma Moniniace, tá? Que é uma Moniniace, aqui ó, eu estava, dei uma pausada, mas agora eu estou de volta no Instagram, muito bem. Bacana, pessoal, então pessoal, olha só, se vocês agora aprenderam aí mais essa terceira pegadinha, deixa o likezinho, deixa o coraçãozinho, põe o coraçãozinho pra cima subindo, cuidado, não caia no conto da falsa Mirtácia, tem folha simples e oposta, com mordo serriado, grandes chances de ser Molinédia, tá bom? Cuidado com isso, e as Molinédias são muito comuns, são muito comuns no subbosque, né, no extrato e arbustivo da Mata Atlântica, ok? Na umbrófila densa, na umbrófila, na estacional semidesidual, na umbrófila mista, é muito fácil de, é muito comum de encontrar, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Quarta pegadinha, essa daqui é uma pegadinha, digamos, mais do ponto de vista de nomenclatura, do ponto de vista de questão de nomes, né? O Marcos perguntou no Instagram se Guariroba não é Mirtácia, sim, Guariroba, Guabiroba é Mirtácia, tá? É Mirtácia. Bem, jacarandá mimoso é fabácia, né? Porque quando fala jacarandá, a gente lembra de quem? Dos jacarandás, né? Do jacarandá bico de pato, do jacarandá paulista, do jacarandá da baía, todas essas espécies, jacarandá paulista, jacarandá da baía, jacarandá bico de pato, enfim, são fabáceos, né? São fabáceos. Agora, jacarandá mimoso, o mimoso, ele é fabáceos? Não! Isso aqui causa uma dúvida, é tramanha, né? Nos cursos, no nosso CIMA, a gente debate isso, e fala, puxa, que confusão. Pois é, que confusão. Mas o que a gente tem aqui? E a gente tem aqui que jacarandá mimoso é uma bignoliace, é uma planta da família dos ipês. Folha composta, bipinada e oposta, ok? E o nome científico jacarandá mimosifolha. O jacarandá paulista, o jacarandá bico de pato, enfim, é uma fabáceos. Ele tem folhas compostas pinadas e alternas, né? E tem estípula, fruto tipo sâmara, né? Como vocês estão vendo aqui na foto, ok? Então, é uma... E aí, o tipo de fruto, né? Jacarandá mimoso é diferente, né? É uma outra cápsula, né? Mas aqui, então, é importante tomar cuidado com isso, tá, gente? O que a gente tem é, nós estamos observando, então, uma questão de nome popular, jacarandá mimoso, né? Então, ele vem, né, do próprio nome científico da espécie jacaranda mimosifolha, né? E o gênero jacaranda é bigroniace, ao passo que as maiores partes dos jacarandás são espécies da família fabáce e do gênero maquério. Vocês devem estar falando, puxa, Rodrigo, eu não estou anotando, tem tanta informação, meu Deus do céu, você está falando muito rápido e tudo mais. Essa live, ela fica disponível no nosso canal, todos os nossos encontros semanais aqui de quinta-feira, tudo que nós fizemos até agora, em matéria de encontros ambientais, hora verde e tal, está tudo na playlist específica e correspondente aqui do nosso canal, tá? Então, vocês têm aqui a nossa plataforma completamente aberta de conteúdo, com muita coisa legal para vocês assistirem. E se vocês estão chegando agora, aqui na nossa live, e falam, puxa, aqui está bacana esse bate-papo, não sei o que, papapá, perdi, acalme-se, né? Então, quando nós concluirmos a nossa transmissão, você pode ir lá no YouTube, é você que está no Instagram e tal, mesmo você que está no YouTube, você vai lá, vai no canal e assiste novamente até onde você pegou, né? Lembrando, né, então, por favor, né, faça essas honras, né? Jacaranda e caviúna, mesma família? Sim, a caviúna, ela também é um nome popular possível para as espécies de maquério, tá? Tem esse ponto, bem observado. E, então, como eu estava dizendo, claro, se você está no YouTube e assistindo pela primeira vez, você veio no Instagram e tal, inscreva-se, clique aí no botãozinho aí de ativar a notificação e passe a acompanhar nossos vídeos, muito conteúdo legal, tá bom? Cláudia, minha grande amiga do Guarujá aí no nosso Instagram, dando boa noite. Boa noite, Cláudia, grande abraço. Muito bem, então, fizemos a quarta pegadinha e agora nós vamos para a quinta e última pegadinha, tá? Bem, a quinta e última pegadinha, ela é muito legal, ela é muito interessante, ela tem a ver com plasticidade, plasticidade morfológica, hein, gente? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu quero mostrar para vocês uma característica muito interessante, essa vale, vale o registro e vale a atenção. Carne de vaca tem folha simples ou composta? Aí vocês estão falando, Rodrigo do céu. Existe uma planta com um nome popular chamado carne de vaca? Pois é, existe. E eu vou falar para vocês por quê. Se vocês pegarem o ramo dessa espécie e cheirar, vai ter um cheiro, olha, eu vou falar a verdade. Tem um cheiro de chitos churrasco. Você fala, Rodrigo, pelo amor de Deus. Eu suponho, né, pega uma carne de vaca, né, e vocês cheiram, né, e vocês vão ver um cheirinho de churrasco queimado, essa coisa toda, né? Tem esse odor aí, característico. Puxa, eu acho que seria algo muito bom, né, de vocês darem uma olhada nisso, para quem conhece, tá a carne de vaca. Que é a roupa lamontana, variedade brasilienses, família proteácea, tá? Todas e todas essas famílias que eu estou citando aqui para vocês, gente, vocês aprendem com detalhes no nosso curso presencial, tá? Então, para aqueles que têm interesse, para aqueles que querem uma atualização, uma reciclagem, acompanha nossos conteúdos e deseja se aprofundar, tá aí, como eu disse no início, né, a 40ª turma presencial está com inscrições abertas, do dia 21 e 22 de maio, em nossa base, em Santana de Parnaíba. Estão todos convidados, estão todos convidados a fazer parte, a aprender como classificar uma proteácea, como classificar uma monimiacea. Ah, isso aqui eu estou dando várias dicas, a gente passa um pouco rápido, mas no curso vocês possuem a oportunidade de olhar os ramos, chegar na identificação, correndo a nossa chave de identificação, de uma forma organizada. Aqui a gente é um bate-papo, aqui é uma forma, né, um bate-papo informal. Mas no curso vocês têm a oportunidade de ir no detalhe, aprender, fixar, né, então, se lastrar-se é como identifica, família morar-se, tem todas essas espécies, todas essas famílias que eu estou citando aqui para vocês de uma forma super, né, pincelada. No curso vocês vão aprender no detalhe. Então, fica a dica aí de um conteúdo super bacana. O Cláudio colocou aqui, né, o Cláudio, nosso amigo que está sempre com a gente, aluno do consultor de Flora Pro, disse que quase que caiu nessa aí, o que me salvou foi sua apostila. Puxa, que legal, hein, Cláudio, bacana. Essa apostila a gente também oferece no nosso curso presencial, incluindo, né, a nossa chave de identificação de famílias e gêneros de diversos hábitos e de todos os domínios de vegetação do Brasil. Tá bem? Antes de seguir, então, para cá, para falar um pouco dessa quinta pegadinha, eu vou responder aqui uma pergunta do Fritz Najib. Oi, Rodrigo, podemos aproveitar e anotar diferenças entre o jacarandá mimoso e o jacarandá de Minas? Olha, eu vou falar de uma forma geral, tá, Fritz? O jacarandá mimoso tem folha composta, bipinada e oposta. Os jacarandás, né, porque jacarandá de Minas, quando fala jacarandá de Minas, tem várias espécies, tá bem? São várias espécies de jacarandá que ocorrem em Minas. Então, eu digo para você que é folha composta, pinada e alterna. Ainda tem estípulos também. Então, um tem folha composta oposta, outro tem composta alterna, alterna, composta oposta, bipinada e outro composta oposta, pinada, composta alterna, pinada, tá bem? E aí, no curso, a gente vai abordar, a gente vai trabalhar isso tudo com bastante, com a calma necessária, né, porque é muita informação e aqui a gente está de uma forma dinâmica conversando, tá bom? Beleza? O Wilson disse aqui que o gênero dalbergia não é mais usado atualmente para jacarandá do cerrado. Pois é, talvez eu acho que teve algumas atualizações taxonômicas aí, né? Muitas espécies de dalbergia foram para maquérium, parece que houve algo assim, algumas atualizações, né? Porque dalbergia miscolômium, por exemplo, é a caviuna do cerrado, jacarandá do cerrado, conheci a pomo. Talvez essas espécies foram sinonimizadas, né? Vai entrar na nossa live atualizações taxonômicas que eu estou preparando, né? É muito legal, o Arlindo disse que está muito bacana o conteúdo, informação muito rica para os amantes e profissionais da botânica, que bom! Então, vou ganhar seu like, hein, Arlindo? Que legal, vou ganhar, vou ganhar. Muito bom, legal. Bom, então, e aí para fechar, né? Então, o que tem a falar sobre a proteácia que é a carne de vaca é o quê? Olha só, para quem está no YouTube, está vendo duas fotos, uma, o ramo adulto com folha simples e o outro, o ramo com folha composta. Aí vocês vão falar, puxa, você está apresentando para nós aqui duas espécies diferentes, distintas aí, Rodrigo? Não, é a mesma espécie, tá? Então, a roupa, ela montando a variedade brasileira, a carne de vaca, possui uma alta plasticidade fenotípica, uma plasticidade morfológica. Os ramos adultos dessa espécie possuem folha simples e a brotação, né? A brotação, os indivíduos regenerantes, a muda, ela surge como folha composta, né? E você fala, meu Deus do céu, você está brincando? Não, não estou brincando. Isso, sem dúvida, é uma pegadinha pronta, né? Vou falar a verdade para vocês, né? Uma pegadinha pronta, porque pega muita gente desprevenido, porque se você não souber que proteácea, né? As espécies de proteácea têm esse jeitão de ter espécies, ter indivíduos com folha simples no ramo adulto e folha composta nos ramos mais jovens, né? Na brotação, o mundo é regenerante, você não vai sair do lugar. Na nossa chave de identificação, a gente colocou a saída de proteácea das duas maneiras, como folha simples e como folha composta, tá? E é só para concluir, a gente tem outros casos, o mais comum é o contrário, que é a planta ter folha simples, ou aparentemente simples, né? No caso, no início do seu desenvolvimento, e ao passo que ela vai crescendo, ela vai adquirindo folha composta. Isso é muito comum em Fabace, isso aparece, por exemplo, no Cedro, nas Mataibas, na Gênero Matai, na Família Sapindace, né? Então, ou seja, as primeiras folhinhas, né, que surgem da plântula e tal, da muda, eu acho, o que a gente tem é que as primeiras mudinhas, elas possuem folhas com pó, as simples, e aí a folha adulta vai se tornando composta, tá? Então, esse é o mais comum, folha simples no início e folha composta na maturidade. A roupala, ela é uma exceção, é uma exceção da exceção, por isso que ela é uma pegadinha botânica, por isso que eu elenquei como uma das, né, uma das pegadinhas botânicas dessa live aqui, tá bom? Muito bom, muito bom, cinco pegadinhas botânicas. Então, revisando aqui, para quem perdeu e chegou agora, né, nós falamos da espinheira santa e falsa espinheira santa, do falso IP, né, da falsa mitace, do jacarandá mimoso, ser ou não ser uma fabace, e da carne de vaca, se tem folha simples ou folha composta. Então, no caso aqui, ela é folha simples, né, porque o ramo adulto é o que vale, né, o que vale a maioria é folha simples, mas a gente tem que tomar bastante cuidado com essas exceções, tá bem? Muito bom, aqui, ó, finalizei aqui minha apresentação, o Wilson falou que se o nome é válido, eu consultei aqui rapidinho, Wilson, da albergia miscolóbio, continua válido, tá bom? Então, a Maria Eugênia disse que ela aprendeu com o orientando, o orientando meu, em biologia, eu sou geógrafo, vivendo e aprendendo, que legal. O Claudio, ele disse que, professor, o conteúdo de hoje dá um tópico no curso, hein? Pois é, dá um tópico, viu? Tanta dica legal, tanta informação bacana, que com certeza, ela realmente é muito valiosa. Mas fica aí, isso aqui é apenas uma pílula, né? Um conteúdo super inicial, super básico, pra mostrar pra vocês a importância da gente observar corretamente, da gente tomar cuidado com a observação, com a questão do ventral, com alguns detalhezinhos botânicos, que isso pode fazer toda a diferença na hora da gente conseguir identificar uma planta, tá? Então, é isso tudo que a gente aborda com detalhes no nosso curso presencial, que está aberto para as inscrições, tá? Pra você que está no YouTube e quer saber um pouco mais, valores, o problema do curso, o que ele tem, o que a gente disponibiliza pro aluno, abaixo do vídeo, há o link pra vocês conhecerem. Então, é um curso de um final de semana, tem o conteúdo teórico no início, no sábado, e depois é só prática. Vocês, durante o final de semana, vocês vão ter a oportunidade de conhecer e aprender a identificar quase, quase não, pouco mais de 40 famílias de plantas, tá? É muita coisa, é bastante coisa mesmo, tá bom? Então, se vocês têm interesse em se especializar na identificação de plantas, esse curso presencial, ele é muito, muito indicado. Na própria página, há alguns depoimentos e vocês podem observar, tem tanta gente que trabalha na área ambiental, consultores e tudo mais, como pessoas que não são da área ambiental e fizeram o curso, e o curso atendeu muito bem. Pra turma que está no Instagram e quer conhecer, quer saber mais e quer se informar, vai no link na bio, que vocês vão ter ali maiores informações sobre esse curso, aproveita, e as vagas são limitadas, e a gente não tem, né, não tem um prazo, inscrição e tal, não. Vamos preenchendo a turma e assim vai. Dia 21 e 22 de maio será essa edição, tá bem? Pessoal, puxa vida, que legal, conteúdo bacana, meia hora de conversa, sem tirar muito tempo de vocês, deu certo no Instagram, se vocês estão aqui no Instagram, bota aí um coraçãozinho pra cima, porque deu certo, hein? O áudio ficou bom, vocês me ouviram, e a gente conseguiu passar o conteúdo. Se você está aí no Instagram e quer olhar as imagens que eu apresentei nessa apresentação, elas estão lá no YouTube, né, finalizando aqui a transmissão, ela já entra automaticamente ali pra nosso stream de vídeos, tá bom? Bem, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, vou agradecendo bastante a todos vocês que me acompanharam nessa transmissão, convidando vocês a participarem da próxima live. Toda semana nós temos aí um encontro marcado, né, aqui pra gente debater assuntos diversos sobre botânica, né, e desejo a todos vocês aí um excelente final de semana, resto de semana, ótimo final de semana, e tudo de bom, tá bom? Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.